Antes cheia de vida, luz e regada de alegria. Agora, tenta recompor os pedaços. A mulher que por medo prefere não mostrar o rosto, coleciona marcas no corpo e na alma. Foram muitas as agressões praticadas pelo ex-companheiro contra ela. O caso mais recente foi no último fim de semana. A mulher foi vítima de uma tentativa de feminicídio. Chutos, pontapé, eu não parava em pé, na verdade. Foi tantas quedas que eu não consigo me falar pra você quanto foi quedas, porque eu não consegui parar em pé. Fui tentar pegar o celular e eu não consegui. E ele tomou da minha mão e tornou-me a derrubar de novo. Foi quando eu peguei a minha filha, quando eu peguei a minha filha, ele pegou uma arma pra tentar tirar, só que a arma lencou. Eu peguei e saí correndo. Então ele tentou te matar na frente da sua própria filha. Na frente da minha própria filha. Nem sempre foi assim. No começo o relacionamento era tranquilo. Uma pessoa muito amigável, muito companheiro, disposta a ajudar em tudo. muito gente boa e se enturmava com a família muito bem. Eram pessoas extremamente de boa. Só que aí vieram as tentativas de controle, manipulação e ciúmes. Muitos ciúmes. Aquele sentimento de posse. Super controlador. E na mente dele, a família é marido, mulher e filho. Não pode ter mãe, não pode ter irmão, não pode ter nada. Quando a minha família ligava, falava alguma coisa, ele começava a xingar. E falava pra mim que eu tinha que escolher entre a família e ele. Com as crises de ciúmes, a mulher resolveu pôr fim na relação. Mas a partir daí, os dias de paz desapareceram. Desde que as ameaças começaram, a mulher passou a viver assim. Escondida, sem mostrar o rosto, sem sair de casa. O medo passou a fazer parte da rotina. E ela luta para que os gritos não terminem em silêncio. Não saio nem para ir no supermercado, não levo a minha filha para o colégio, não busco. Não tenho vida. Resumindo, não tenho vida. A mulher já fez três boletins de ocorrência contra o ex-companheiro. E conseguiu uma medida protetiva. Mas nada disso é suficiente. Ele continuou pulando o muro, tem a medida protetiva, porém não está valendo nada. Em Goiás, somente no ano passado, mais de 10 mil mulheres foram agredidas fisicamente. 54, infelizmente, foram vítimas de feminicídio. Estatística que essa mulher luta para não fazer parte. Eu só quero viver. Eu não quero nada além disso. Eu só quero viver para me voltar a trabalhar, levar minha filha para o colégio, buscar ter minha vida normal. Até amanhã. Até amanhã. Obrigado.